Oi gente, bom dia. Eu vou gravar hoje nossa rotina da manhã pra vocês verem como é que é aqui em casa. O nenenzinho já tá ali, a gente dormiu na sala hoje, tô esperando o dia chegar pra ele colocar o colchão lá no quarto de volta e eu coloquei o desenho aqui pra ele assistir pra eu poder preparar o café da manhã dele. Vou fazer aqui e já mostro pra vocês, tá? O que ele come de manhã. Quem tá fazendo 10 meses hoje? Fala pra mamãe quem que tá fazendo 10 meses. Vem então, vem, vem, vamos, desce daí. Vem, corre. Quem que tá fazendo 10 meses hoje? Ele tá fazendo 10 meses hoje, hein, tá voando. Tchau, tchau. Como que faz tchau? Tchau. Faz tchau? Tchau. Aí eu tenho que dar todos os meus cafés pra ele pra ver se ele deixa eu terminar de preparar os cafés da manhã dele. Senão ele não para, né, filho? Uhum. Aí de café da manhã eu descasquei a uva e cortei em corte seguro, né, em BLW. E ontem eu fiz beijinho saudável pra ele comer. Tem lá no meu Instagram a receita, tá, gente? É beijinho saudável. É só abacaxi e coco. Lá tem o passapá certinho de como pai. É saudável, o coco ralado é sem açúcar. E pode comer a partir de 6 meses, tá? Se o bebê já experimentou abacaxi in natura. Eu vou servir pra ele agora comer. Ele adorou esse beijinho aqui. Eu separei pra ele 3 beijinhos. Acho que ele come esses 3 aqui e já fica satisfeito. Ó, pronto, meu amor. Tá aí. Tá aí. E aí Tchau, tchau. O Santiago comeu mais ou menos uns dois vejinhos, deixou um ali, pra ele já tá bom. E a primeira vez que eu vou... ele tá bravo. A primeira vez que eu vou servir uva pra ele, eu descasquei a uva e agora eu vou dar pra ele experimentar, se ele gosta. Deixa eu me tirar aqui pra você. Olha aqui, esse daqui, ó. Música... Ele tá cheio, quando ele faz um movimento com a mãozinha, já sei que ele tá cheio. Vou tirar ele da cadeirinha agora e vou dar uma limpada aqui na coça. Coloca ele lá pra brincar enquanto isso. Vamos lá se limpar? Vamos, mamãe, se limpar, vem. Ui! Eita, que menino pesado. Agora eu coloquei ele ali na sala, pra ele brincar com os brinquedinhos dele. Enquanto isso, vou dar uma arrumadinha aqui nessa sujeira que ele fez, normal. Aí a uva que eu ofereci pra ele é essa daqui, tá? Sem semente... Sem semente... Acho que deu pra ler, né? Essa uvinha aqui, sem semente. Fiz, eu tirei a casca dela e fiz o corte. Ele comeu super de boa. E lembrando que a receitinha do beijinho tá lá no meu Instagram, tá? Tem todo o passo a passo lá, tem vídeo. Vai lá pra vocês, dá uma olhadinha, quem ainda não viu. Ai, meu Deus, lava ele na sujeira. A escova ao dente dele é sempre essa luta, mas eu entendo, viu? É normal nessa fase dele dar esse trabalhinho. Tá ali brincando? Eu vou mostrar pra vocês qual pasta e escova de dente que eu uso nele, tá? A pasta que eu uso é essa daqui da Oral-B, tá? O tour aqui. E a escovinha que eu uso nele é essa daqui, ó. Olha como que é. Tá meio sujinha porque agora que eu tava brincando com ela, ali no chão, aí deu uma sujadinha, já vou lavar. Comprei na farmácia mesmo, tá? Chama meu primeiro dentinho. Essa escovinha aqui, ó. Aqui, ele já tomou o café da manhã dele. Eu vou pegar e vou... Olha, aprontando, rasgando o caderno. Vou levar ele pra sear agora um pouquinho de velotrol, que a nossa rotina da manhã é essa. Ele acorda, eu arrumo ele, dou o cafezinho da manhã pra ele. E levo ele pra sear do velotrol. Aí ele vai tomar o mamazinho dele daqui a pouco, que ele mama no peito. E vai dormir. Aí eu vou mostrando pra vocês. Nosso passeio de todos os dias. Olha você, amor. Ah, você tá vendo a galinha ali. Ele tá vendo a galinha ali. Ele acordou 8 horas da manhã hoje. Agora são 10 horas da manhã. Geralmente, quando ele passeia de velotrol, agora chegando em casa, ele vai mamar e vai capotar dormir. Aí ele vai acordar na hora de almoço, que é a hora que eu vou fazer o almocinho dele e servir pra ele. Olha a galinha, amor. Você tá vendo a galinha? Vai ficar de pé? Cai, não pode ficar de pé pelo troll, não. Que cai. Hein? Senta aí, menino. Você gosta da galinha? Vamos procurar o boizinho? Vamos? Senta aí, senta. Não vai sentar, vai querer ir de pé. Ah, gente. Senta aí, eu já mamou. Agora tá aqui dormindo. Tô deitada aqui com ele. Agora, ele dorme uns 40 minutos, mais ou menos. E na hora que ele acordar, eu vou fazer o almoço dele. E vou mostrar pra vocês como é que eu faço. Tá? Eu já deixo as mamíquinas congeladas já pra ele. Eu faço pra 10 dias. E assim que ele acorda, eu vou esquentar a comidinha dele e mostro pra vocês como é que eu faço, tá? Ele já acordou do cochilinho dele. Acho que ele dormiu aqui uns 20 minutos. Acho que ele só cochilou uns 20 minutinhos. Vamos lá preparar o almoço, tá, mamãe? Vamos? Vamos preparar o almoço pra gente almoçar? Coloquei o Santiago ali pra brincar e vai lá na sala pra brincar com os brinquedinhos dele. E enquanto isso, eu vou esquentar o almoço dele que tá aqui. Ó, já faço várias barmitinhas. Faço barmitinhas pra 10 dias. E cada uma delas tem legumes e mistura diferente. Tipo, essa aqui tem macarrão com creme de ervilha. Essa foi a nossa rotina da manhã. Espero que vocês tenham gostado, gente. Eu vou mostrar o almoço dele no próximo vídeo. Depois eu mostro como que é a nossa rotina noturna. Vou fazer vários videozinhos e vou deixar tudo salvo aqui, tá? Fala assim, ó. Segue a gente lá no Instagram. Que eu mostro meu dia a dia lá. Tchau! Até o próximo vídeo, fala. Tchau!